Salve, combatentes! Estamos aqui para falar para vocês sobre a vida fora do país, do Brasil, e sobre os impostos ao redor do mundo. O Brasil tem um imposto máximo de 27%, o país da Europa chegando a 53%, 54%, 60%. O que a gente tem que ver, na minha opinião, além do imposto que é pago, é o que tem de volta para você. O que tem de volta para você quando você paga 27% de imposto no Brasil? Você tem segurança pública aí? Você tem saúde? Você tem uma estabilidade onde você está? Na Europa, pode pagar 53%, por exemplo, em Portugal. Ou se pode pagar 55% na Itália, ou 60% em outros países. Porém, você anda na rua sem a menor preocupação em ser roubado, furtado. Suas filhas, seus filhos vão à escola e vão ter uma educação boa, gratuita. Você tem uma saúde pública que você paga uma taxa e você pode usar com qualidade. Além da universidade, que não preciso nem falar. Qualquer país da Europa, você faz uma universidade e você conclui ela pagando muito menos que no Brasil. Minha filha, por exemplo, quer fazer medicina. 12 mil, 10 mil, 13 mil reais no Brasil por mês de mensalidade. Olha que absurdo. Enquanto na Europa é 1.200, 1.300, 1.500 euros por ano. Então, o imposto que você paga fora do país, vale a pena você pagar. Então, as pessoas pegam e falam, nossa, você está pagando 50% de imposto. Mas eu tenho de volta esse retorno. Eu ando na rua, não sou furtado, não sou roubado. As estradas são boas, um tapete. Iluminação é boa. Os preços no mercado tem desconto do IVA. Eu pago mais barato para comprar alimentos básicos. E no Brasil? Beleza? Pense sobre isso. Abraço.